Mr. Melody Enferido, baby Aindão Olê-lo, te miô Que vô me aleto de novo Como se não bastasse Olê-lo, que non é raya Ni mwara koka Ni tunoveka swamaha Majikuwe hau Kinuamuru Esumane viralele Okiponyele waman Kaniki navari hale Kukwela ruvavale Akinona yohimi amibebebebe Oh, madame Amwara katinyo Posumi apachona purela Majlontinya akusiru kowela, baby É contigo Ma baby Ti hanno mana Eu quero ficar É contigo Ma baby Ti hanno mana Qui sabe mi cuida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, aapa Oh, 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 oh My baby Eu não nego Que tenho meus erros Mas te deixar sair dessa casa Não há de mim tu Quem vai lavar minha roupa Quem chamar ele a morrer Quem vai cuidar dessa casa Quando você sair daqui Oro cala maraca tipani Oro rala neva te tipani Oro vilileia tipani Oh, 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 oh Oh, amada meu Amara catinho Posso me apaixonar por ela Mas não tinha algo sério com ela, baby É contigo My baby Tia no mana Que eu quero ficar É contigo My baby Tia no mana Que sabe me cuidar É contigo My baby Tia no mana Que eu quero ficar É contigo My baby Tia no mana Que sabe me cuidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh I-I-I drop music Música